Ufa! Finalmente eu estou terminando o meu experimento de deixar a vassoura de metal mais rápida. Eu só preciso mexer em alguns propulsores da vassoura. Talvez esses reatores elétricos poderão me ajudar. Vamos ver... Sensacional! Um pouquinho mais de magia e eu vou deixar essa vassoura muito mais rápida. Agora eu só preciso colocar essa vassoura no caldorão e pegar minha varinha de raio e falar o cuspucos. Poucos, poucos! Nossa, ficou muito mais rápido. Mas a mochila sumiu. Como que eu vou acordar? Não, não, não para! Socorro! Cadê a mochila? Algo deu muito errado pra mim. Socorro! Ah, socorro! Estou descontrolado! Socorro! Espera um instante. É o Felipotter que está gritando? Espera aí. O que está acontecendo? Socorro! Está por aqui atrás do gelo. Meu Deus! Felipotter, e aí? Tudo bem com você? Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Nossa, mas parece que você está um pouco mais rápido. Que legal! Espera aí. Por que você está gritando? Parece que você está com medo da vassoura. O que aconteceu? É que eu fiz uma magia pra vassoura ficar muito mais rápida. Incrível! Mas espera um instante. É para você estar feliz e não tipo... Me ajuda! Eu estou corredinho. Aconteceu alguma coisa de errado aí? Não, não. Eu só estou testando aqui como que está e está muito legal. Espera aí. Você está querendo dizer que... Espera um instante. Você está querendo dizer que você modificou a maneira como essa vassoura trabalha? Sim. Eu modifiquei como o admin programou. Felipotter, é o seguinte. Você vai acabar sendo banido pelo admin desse jeito. Se eu for banido, eu uso uma magia para voltar para a minha conta. Ah, você sabe que ele é muito poderoso. Você sabe que o admin tem um poder supremo, né? Nada se compara com as minhas magias. Nem o poder do admin. Meu Deus. Mas vem cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Consegue parar a vassoura aí? Pera aí. Deixa eu ver. Não consegue parar? Não, não. Meu Deus. Então, pera aí. Pera aí. Vou te perseguindo. Então, você não consegue dar essa vassoura aí para mim, para eu testar ela? Vai que é verdade. É. Pode, pode. Ótimo. Mas para ela aí. Para. Frenha. Pera aí. Vou tentar que segurar. Pera aí. Pera aí. Vou tentar que segurar. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Eu não consigo te alcançar. Vai. Vai. Para. 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 Aqui. Ah. Aí. Beleza. Vai. Parou, parou, parou. Ah. Eu posso montar nela? Pode. Ah, mas você deixou ela muito rápida mesmo? Sim. Você mexeu no que nela aí, Juli? Eu mexi nos propulsores. Sem magia? Não. Com magia. Com magia. Os dois? Sim. Os dois propulsores e esse do meio. Galera. Eu acho que eu vou pegar essa vassoura e vou sair andando pelo mundo por aí. Ó, então me empresta aí. Vai. É agora, hein? Tá bom. Uh. Posso ir na confiança, Felipe Potter? Pode. Ah, que massa. Vamos ver se você deixou ela tão rápida assim mesmo. Só quero ver. Uh. Agora lá vou eu, Felipe Potter. Vai. Nossa, Felipe Potter. É muito legal, Felipe Potter. Maninho, você conseguiu deixar ela muito mais veloz. Nossa, que massa. Eu posso dar um rolê lá no lago? Pode. Eu vou lá, hein? Nossa, galerinha. É muito rápida essa vassoura, gente. Deixa eu ver. Ai, nossa. Que topzira da galáxia. Que legal. Não, o Felipe Potter caprichou, galera. Sério. Nossa, mano. Tá muito legal. Tá muito mais rápida. Tá muito divertida. Nossa, que massa. Bom, eu vou fazer o seguinte. Já que o Felipe Potter tá lá do outro lado, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou dar um pulo aqui. Eu acho que eu vou dar uma volta lá na Nova Ilha. Aproveitar que nós estamos no Natal aqui ainda. Vou dar outra volta. Eu vou demorar um pouco. Só vou chegar aqui à noite. Legal, 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 legal. Ah, mas esperem. Ai, eu acho que eu vou guardar a vassoura um pouquinho pra eu poder entrar devagar nesse portal. Eu tô um pouco com medo, viu? Tô um pouco com medo de entrar com tudo aqui nessa velocidade muito louca aqui, ó. Vai que dá alguma coisa errada aqui, né? Eu acho que eu vou guardar ela. Peraí. Ué, espera. Não. O que aconteceu? Cadê minha mochila pra eu guardar a vassoura? Não. Não. Não, 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 não. Ai, meu Deus, não. Isso não é verdade. Peraí, por que ela tá ficando descontrolada assim? Não. Felipe Potter! Eu tô chegando aí. Me ajuda, criatura! Felipe Potter! Me ajuda! A vassoura! Eu não tô conseguindo parar ela direito, pelo amor de Deus! Ai, o que fez? O que fez? Eu não consigo guardar ela, pelo amor de Deus! Sua mochila sumiu? A minha mochila sumiu! Ai, meu Deus! Vai me dizer que você não sabia disso! É, não sabia disso! Essa sua voz é de mentiroso! Você sabia que isso ia acontecer comigo! Esse efeito colateral! Você fez errado essa magia! O que você fez? Felipe Potter, eu vou te pegar! Eu não acredito que eu não consigo guardar mais essa vassoura na boca! Não! Ah, Felipe Potter! Com a minha magia, eu sou mais apto que isso! Ah, de novo essa lambança você fez comigo! É, se eu vou usar minha magia, eu vou usar! Não! Ah, minha magia tá bugada! Não! Ah, não! Minha magia tá bugada! Felipe Porter Você escutou esse trovão? Eu escutei Parece que Parece que Parece que Parece um outro administrador poderoso Chegando Você sentiu isso? Eu senti uma energia muito Forte e maligna Agora eu estou com medo Eu acho melhor ir para nossas casas Algo estranho está para acontecer Depois você desliga essa vassoura Eu vou embora, estou com medo Tchau Felipe Porter Não consegui Não, não, fica aí sozinho Você tem magia, eu não Pelo menos eu estou com a vassoura rápida que você fez Tchau Felipe Porter Eu quero ter que lidar com isso Eu sou Voldemort Que mundo é este que eu vim parar Após ser derrotado por Harry Potter Que mundo é este tão colorido Este não é o meu lugar Então terei que transformá-lo em meu Lar Parece haver muita magia por aqui Preciso descobrir Que mundo É este Eu sou eu 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 E aí